O presidente da comissão que acompanha o cumprimento das leis defendeu a ampliação dos centros de atenção psicossocial durante audiência pública para discutir a reforma psiquiátrica. Os centros atendem a pessoas com transtornos mentais graves decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2016 haviam apenas 300 centros de atenção psicossocial no Brasil, sendo 75 deles no Rio de Janeiro. Este panorama propiciou o surgimento das comunidades terapêuticas, instituições privadas que podem receber até 50% de financiamento público. Ainda de acordo com dados do IPEA do ano passado, o número de unidades no país chegou a 2 mil. O problema é que, de acordo com um estudo feito pelo Mecanismo de Combate à Tortura da Alerje, essas comunidades violam os direitos dos cidadãos, garantidos pela Constituição Federal e também pela Lei da Reforma Psiquiátrica. Relatos apontam isolamento dos indivíduos, cerceamento de religião, violação de correspondências e humilhação, entre outras práticas que são consideradas formas de tortura. A reforma psiquiátrica tem que avançar mais na implantação dos CAPs, há pouquíssimos. No que os CAPs não avançam muito, as comunidades terapêuticas avançam. A maior parte delas está muito ligada à questão religiosa e não cumpre o que diz a lei nacional. E nem cumpre pontos que são legais, por exemplo, uma série de liberdades, não ser uma internação involuntária. Várias denúncias foram feitas, a comissão do cumpra-se e a frente parlamentar vão em cima. Outro ponto bastante debatido na reunião foi um projeto de lei em discussão na Alerje, de autoria da CPI, que investigou as causas e consequências do consumo do crack no Estado. A proposta autoriza o Poder Executivo a regulamentar o credenciamento das comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro. O texto vem sendo criticado e recebeu emendas. Uma delas veda o repasse de recursos públicos para as instituições e prioriza o investimento nos centros de atenção psicossocial. O subsecretário estadual de Saúde e Prevenção à Dependência Química é contrário à proibição do financiamento. Felipe Pereira disse que neste momento de crise é importante a parceria com entidades privadas. Em termos de vedar financiamento, eu sou totalmente contra, porque nós temos que apoiar e incentivar, inclusive a sociedade civil, que está composta pelo terceiro setor, as comunidades terapêuticas. O que nós devemos entender é que cada política tem a sua prioridade e o seu papel dentro da política pública de um governo do Estado, seja ele do governo do município, do Estado ou do governo federal. A Assembleia Legislativa está propondo um projeto de lei para amplificar ou para ampliar a regulação, a fiscalização e o funcionamento das comunidades terapêuticas é de grande valia. Se está vindo para somar, é de grande valia, mas nunca jamais excluindo ou fazendo uma política de excedente. Ou seja, vamos priorizar a CT em detrimento da rede de saúde e atenção psicossocial? Não. Nós temos que priorizar o cidadão. Legenda Adriana Zanotto